Música Primeira fotografia do mundo Apesar de ter sido apenas descoberta em 2002 Pensa-se que seja a primeira fotografia permanente do mundo atualmente conhecida Foi também feita por Joseph Nisimor Nipsey Embora usando uma técnica diferente Chamada heliogravura em 1825 O método envolve um pedaço de cobre Coberto com um betume sensível que é exposto à luz A imagem de uma gravura flamenga do século XVII Que mostra um homem com um cavalo A primeira fotografia reconhecida do mundo Foi durante muito tempo e ainda continua a ser considerada A primeira fotografia conhecida do mundo Feito também por Joseph Nisimor Nipsey Em 1826 Foi repetida expondo a luz solar durante cerca de 8 horas E uma placa de estanho coberta com derivado do petróleo O betume da Judéia Apesar de todo o processo não seria usado Pois a invenção do daguerreótipo Anos depois O processo que usava uma placa de cobre Coberto com sais de prata Tornar-se aí a mais simples E de melhor qualidade ao longo dos próximos anos Primeira fotografia feita em Portugal Apesar de ser esta uma gravura em madeira publicada em 1841 Nas páginas do jornal O Panorama É a cópia fiel da primeira Ou de uma das primeiras imagens feitas em Portugal Em 1841 Que reproduz a fachada do oriental Do Palácio da Ajuda em Lisboa O texto que acompanha a fotografia dava conta disso mesmo Da invenção do daguerreótipo Os três retratados são Francisco Mocenig Seu cacheiro E mais um homem atrás que seria seu criado Contudo, não se conhece o autor da fotografia Sabe-se apenas que o aparelho pertencia a Francisco Mocenig Primeira fotografia feita no Brasil A fotografia é de autoria de Louis Comte Capelão de um navio francês que a portou no Rio de Janeiro Apenas de passagem em 1840 No entanto, iria ser o início da história da fotografia no Brasil E é uma das primeiras fotografias feitas em solo brasileiro A fotografia retrata o passo da cidade do Rio de Janeiro O que deixou o Imperador Dom Pedro II tão encantado com o resultado Que este dois meses depois adquiri a sua primeira câmera fotográfica de daguerreótipos Tornando-se assim o primeiro fotógrafo brasileiro Apesar disso, Anthony Hercules' home web Florence Já havia realizado anos antes experiências em solos brasileiros E registros fotográficos Infelizmente, nós não temos essas imagens O primeiro daguerreótipo conhecido O daguerreótipo, inventado por Louis Daguerre em 1837 É um processo fotográfico primitivo Que usava uma placa de metal revestida com prata E sensibilizada com iodeto de prata Sendo depois revelada com vapor de mercuro Formando-se uma imagem positiva e de grande detalhe Esse processo apenas permitia gerar uma cópia Pelo que em breve apareceriam outros processos Que permitiriam já diversas cópias de fotografia original O daguerreótipo, apesar de não ter sido a primeira forma de obter fotografias Tornou-se o primeiro processo fotográfico comercial conhecido Pois o governo francês comprou os direitos do daguerreótipo à luz da guerra E lançou livremente no mundo A fotografia em cima é o primeiro daguerreótipo conhecido em 1837 Primeiro seres humanos a aparecer numa fotografia Esta é a primeira fotografia que aparece pessoas em 1838 A imagem do homem aparece quase imperceptível No canto inferior esquerdo e ligeiramente desfocado Sem dúvida devido a longa exposição Nesta época as fotografias tinham um tempo de exposição muito longo Nesse caso cerca de 10 minutos O que faz com que as ruas apareçam em desertos Devido ao movimento das pessoas durante a exposição Felizmente ficaram na imagem Por terem sido mantidos numa posição relativamente imóvel Durante o tempo de exposição da fotografia Por estar a engraxar os sapatos A imagem foi tirada por Luiz Daguerre O inventor do daguerreótipo Primeiro retrato de um ser humano e autorretrato Em 1839 Robert Cornelius O químico alemão Emigrado da Filadélfia nos Estados Unidos Fez um daguerreótipo de si próprio Fazendo a história Ao efetuar provavelmente o primeiro retrato de um ser humano Para além do primeiro autorretrato da história E também a primeira selfie O primeiro retrato de uma mulher Dorothy Catherine Draper Irmã do professor de química John Draper Foi modelo para o primeiro daguerreótipo de uma mulher nos Estados Unidos Em 1839 A exposição da fotografia foi de 65 segundos O homem mais antigo a ser fotografado É o registro fotográfico mais antigo que existe de um homem Conrad Heyer nasceu em 1749 Numa época em que o mundo tinha apenas 800 milhões de habitantes Em que a fotografia era algo impensável Pois só seria inventada 70 anos depois A fotografia é de 1852 Ano em que Heyer teria já 103 anos A mulher mais antiga a ser fotografada Hanna Stille Gorby Nascida cerca de 1746 Foi a mulher mais antiga a ser fotografada O processo da daguerreótipo para tirar fotografias Tornou-se o público não antes de 1840 Portanto para uma fotografia de Hanna Gorby existir Ela deve ter vivido por mais de 90 anos Primeiro uso da cor em fotografia É considerada a primeira fotografia usada a cor Foi feito com experiência científica em 1861 Pelo escocês James Clerk Maxwell Que fotografou a fita três vezes De cada uma usou um filtro de cor diferente Vermelho, azul, verde sobre as lentes As três imagens foram depois reveladas E projetadas numa tela com cores Projetadas usando os mesmos filtros de cor Com as mesmas câmeras iniciais Com as três imagens alinhadas Uma fotografia a cores aparecia As três placas originais São mantidas em Ediburgo Cidade de Maxwell nasceu Primeira fotografia em cores A mais antiga e conhecida fotografia em cores Foi efetuada por Louis Docus de Auron Um registro da vista da localidade de Agen No sul da França Louis Hauron em 1869 escreveu Les Colors and Photography Um dos seus primeiros trabalhos com fotografias coloridas Foi Landscape of Southern France Tirado através do método sutrativo Ciano, magenta e amarelo em 1877 Apesar de Hauron ter trabalhado também No método aditivo A primeira fotografia subaquática do mundo A primeira fotografia subaquática conhecida no mundo Foi realizada na Bahia de Wawont Na Grã-Bretanha em 1856 Por William Thompson A fotografia foi feita em um barco A pouca distância da costa Thompson baixou uma caixa através de uma corda Contendo uma câmera juntamente com um tripé de ferro E acionou o obturador a partir da superfície da borda do barco Foi montado na praia uma tenda que serviu de câmera escura Na preparação da placa de vidro negativo Primeira fotografia feita em ambiente subaquático O primeiro sistema de câmera subaquático Foi desenvolvido em 1893 Pelo cientista francês Louis Bolton Um zoólogo francês que fabricou uma câmera Para ser operada debaixo da água A imagem acima é conhecida como a primeira fotografia subaquática Feita em ambiente subaquático Tendo usado um flash de magnésio É também a primeira fotografia conhecida e aparece retratado Um ser humano em ambiente subaquático A primeira fotografia subaquática feita em cores Em 1926 Dr. William Loughley e Charles Martin Da National Geographic Tiraram a primeira fotografia de um peixe de porco Fora das ilhas Florida Cays Trazendo um novo desenvolvimento da fotografia subaquática Pois tinham efetuado as primeiras fotografias em cores Como eles estavam de grande quantidade de luz Nessa época foi um problema que resolveram Ao usar vários quilos de magnésio Que incendiaram a partir de um barco Na superfície para produzir assim luz suficiente Negativo mais antigo do mundo William Talbot inventou um processo fotográfico chamado Calótipo Que crie imagens fotográficas negativas Que abria a possibilidade de poder criar Outras cópias perfeitas A partir de um original Foi esse processo base que abriu portas Ao desenvolvimento da fotografia moderna Que dominou o final do século 19 e todo o século 20 Até o advento do digital MA do século 20 Transformou fotografia em fenômeno das massas Ainda hoje se pode continuar a fazer fotografias de negativo Desde 1875 Que mostra uma janela da abadia de Lacocque na Inglaterra Em 1868 Edward Moodridge, fotógrafo britânico Foi contratado por Leland Stanford Para resolver uma questão Algumas pessoas diziam que o cavalo Nunca tinha as quatro patas fora do chão Ao mesmo tempo quando galopava Outros diziam que sim Fizeram a aposta de 25 mil libras Milbridge dispôs de 12 câmeras lado a lado Numa pista acionada por fios A medida que o cavalo passava Conseguindo assim criar a primeira série de fotos De alta velocidade E resolver o problema De fato Há um momento em que o galope Em que as quatro patas Se encontram fora da terra Primeira fotografia aérea As primeiras fotografias aéreas São de autoria De Gaspar Felix Torchdation Mais conhecido por Nadar E foram feitas em 1858 Usando um balão amarrado Em Birfrey Ville na França Infelizmente todas as imagens de Nadar Se perderam a mais antiga fotografia aérea Que chegou aos nossos dias É esta feita no balão de Boston Nos Estados Unidos em 1860 Por James Wallace Black A partir de um balão A primeira fotomontagem Em 1858 Henry Patch Robinson Fez a primeira fotomontagem conhecida Usando para o efeito Uma combinação de múltiplos negativos Juntos numa única imagem Essa fotografia intitulada Fading Away É uma combustão feita em cinco negativos Que mostra uma menina a morrer A primeira fotografia em raio-x Em dezembro de 1885 William Horten Fez uma imagem Veja no seu laboratório em casa Da mão de sua esposa Ao usar o anel de casamento Trata-se da primeira fotografia de raio-x do mundo E foi apresentada ao professor Ludwig Zander Estudo de Física da Universidade de Freiburg No dia 1º de janeiro de 1896 Alguns dias depois a imagem enchia as páginas dos jornais Chocando e fascinando o mundo Desde então até onde revolucionou o mundo na medicina A primeira fotografia digital Do ponto de vista técnico Esta é a primeira fotografia digital do mundo A fotografia pertence a Russell Kirsch Que trabalha no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos E digitalizou vários anos antes do aparecimento da câmera digital Uma fotografia do seu filho com três meses A fotografia tem apenas 176 por 176 pixels e foi digitalizada em 1957 Mais uma década do aparecimento da primeira câmera digital Primeira fotografia espacial As primeiras fotografias tiradas do espaço foram feitas no dia 24 de outubro de 1946 A partir de um voo de um foguete V2 Voo número 13 Foram tiradas várias fotografias Uma a cada segundo e meio Uma atitude de 105 km na superfície da Terra Cinco vezes maior que qualquer fotografia tirada antes A primeira fotografia da Lua A primeira fotografia da história Foi registrada em 1839 Pelo químico John Draper Professor da Universidade de Nova York E um dos pioneiros e avançados estudos de fotoquímica John Draper utilizou um telescópio acoplado ao equipamento fotográfico Para realizar esta e várias outras fotos do nosso atlete natural A primeira fotografia total da Terra É a primeira fotografia do disco total do planeta Terra Embora a mais conhecida seja Que foi efetuada em uma década depois Através da missão Apollo 17 Foi feita em 1967 pelo satélite ATS-3 Foi feita em 1967 pelo satélite ATS-3 Que esteve operacionando até 2011 Tendo sido o satélite com mais tempo de vida Essas foram as primeiras fotografias da história Gostou de alguma? Qual você achou a mais curiosa? Deixe nos comentários Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir e comentar Tchau 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 Tchau